Natal Rio Grande do Norte, Avenida Nevaldo Rocha Vamos que vamos, mostrando as ruas da nossa cidade Sexta-feira, sentido Zona Norte Vamos ver como é que está o trânsito hoje, acompanha aí até o final meus amigos O vídeo hoje está top Sexta-feira, muita gente só trabalha até hoje Voltando para casa Para amanhã começar os trabalhos Virar aqueles copos E vamos embora E esse aqui é o trânsito, olha que mistério Começou por aqui juntar uns carros Mas aqui é no sinal, é normal O canto mais crítico aqui é Lá nas quintas, ali na urbana Descendo para a ferrisada do Moura, ali é de matar Hoje deve estar fervendo lá Pega essa carona aí com a gente, vamos ver como é que está lá hoje Vamos descobrir aí esse mistério Vamos que vamos Meus amigos, estrala aí o dedão aí no joinha Vamos dar aquela força aí ao Josinaldo Isso incentiva mais a gente a fazer vídeo aí para vocês Incentiva também o Youtube Recomendar nossos vídeos, espalhar Quanto mais você Assiste, aperta aí o joinha O gostei Mais o Youtube espatifa aí nosso vídeo, né galera Isso é muito bom para nós É de graça, viu Mas para nós que trabalha com o Youtube é valioso Vale ouro Muito obrigado a todos Comenta aí meus amigos De onde você está assistindo nossos vídeos Eu respondo a todos vocês Com muito carinho Faço isso com muito amor Já faz três anos que eu trabalho com o Youtube aí Não sou um dos grandes, mas Vamos chegar lá, se Deus quiser Estamos na batalha E aqui já começou, ó Vamos logo pegar aqui a direita Para a gente livrar esse trânsito Para chegar ali no viaduto Olha como é que está Vamos pegar aqui esse desvio Para a gente sair lá na Mário Negócio Entrando aqui por dentro do bairro das Quintas Quem conhece esse desvio aí, comenta Estamos aqui no bairro das Quintas Fazendo o desvio para sair lá No sinal ali na Mário Negócio Para pegar descendo para a Zona Norte Na Felizá do Moura A temida A misteriosa Nevaldo Rocha Já estamos aí com um ano de obra Eu acho que a obra ainda está uns 40% Está longe ainda Aí vai chegar lá Paciência Sofrimento A gente vinha aqui direto Já saía ali no sinal na Mário Negócio Agora eles não estão mais Estão fazendo um bloqueio ali Colocando uns conosco ali Bota a viatura Ninguém consegue mais passar Aqui Está vendo? Atravessa aí a viatura no meio da rua Que era para ir direto Já para sair lá Eu não sei porque eles fecharam esse acesso aqui A gente tem que virar à direita Aí essa próxima aqui É contramão Não pode pegar ela descendo Para lá é contramão Tem que pegar a próxima Tudo isso é para dificultar Agora aqui a gente pega Mas tem que ter aquela paciência Não pode Querer passar por cima dos outros Se estressar É pior Vamos devagarzinho Que dá para nós chegar Essa é a temida também Mas negócio Olha como está lotado aqui Muito carro meus amigos Para ir para a zona norte Muita gente Vamos pegar aqui por dentro A gente não pode ir por ali não Que é contramão Os homens estão ali só pastorando Só esperando Olha aí que maravilha O trânsito hoje aqui Para descer para a zona norte Meus amigos Só vai quem tem negócio Viu quem mora para lá É moído É moído Todo dia é isso aqui Muito carro meus amigos É carro demais Dá pouca estrada Vamos seguindo aqui devagarzinho Esse moído aqui É até a descida ali Da Felizado Moura Enfrenta a Patrícia E o Metais A Compau Bora meu filho Aqui Ali não está descendo o carro não O sinal está fechado Mas de lá para cá Não está vindo carro não Está fechado Da ali onde a gente passou No começo Vamos ver se eu pego aqui Vou dar aqui na lateral Seguindo aqui Eita é sexta-feira Meus amigos Trânsito maluco E o Ambrexinha tem que ir embora Não se espera não Eles estão parando um lado Para o outro Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Abril tem que ir Isso aqui Isso aqui é todo dia Viu meus amigos Não é só hoje não É todo dia É assim E hoje está queijo Viu Hoje está queijo O povo já está começando A descer dos ônibus Para ir caminhando Muita gente faz isso Olha essa parada aqui Como é que está Muita gente desce lá Atrai e vem para cá Para pegar o ônibus Aqui na frente Era só dali para cá Enganchou ali Por causa dessa parada também Não tinha carro nenhum Quebrado ali Na maioria das vezes É só falta de organização Porque está andando Saiu dali da parada Está andando para cá Olha o pessoal Aí na pé É sexta-feira 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 Todo mundo querendo ir para casa Muitos motoqueiros Saem aqui Olha a galera Vem por dentro Desse lado Do bairro nordeste Aí já sai ali no posto Ou ali na compau Eu moro ali no Nova Natal Acho melhor vir por aqui Esse sofrimento todo Do que pegar lá Pela Ponte Nilton Navarra Pela Estrada Arredinha Acho mais vantajoso Vim por aqui A demora é sair Dali da boca Saiu da boca Para cá já está mais sossegado Tem muita raiva de quem bota Esses canas em moto Para fazer essa zoada Não pode Olha aí galera Olha aí galera Para cá como está livre Essa parte aqui da Felizado Moura já pronta Show papai Olha só Asfaltozinho novo Quando tiver toda assim Show de bola Todo Todo iluminado já Iluminação já está pronta Toda em LED Vai ficar show de bola A demora é terminar Mas Mais difícil já teve Que era começar Chegando aqui na ponte de Igapó Estou em casa Daqui para casa é um pulo Lixeiro Vai lá meu filho Se ligue Preste atenção Não vá não Não vá não Se você não tem armanha Não vá não Se não tem armanha Não vá Não vá Não vá Não vá Não vá Eu não vou Se você tem armanha Vá É perigoso Depois que começou Essa obra Duas pessoas Foi três Já perdeu a vida aqui Por causa dessa Ultrapassagem aí Invadindo a mão do outro É muito perigoso Meus amigos Vamos ali até o Norte Shop Partagem Norte Shop A twistzinha gosta de comer asfalto Viu A bicha é brava E vamos que vamos Estrala aí o dedo no joinha Meus amigos Você já tinha esquecido Deixa para nós Esse like aí E eu vou ficar bem satisfeito Com esse like Seu aí Vamos ajudar o canal Aí meus amigos Estou querendo receber Minha placa aí De 100 mil inscritos Vamos chegar lá Se Deus quiser Vamos seguindo aqui na Doutor João Medeiros Filho Estrada da Redinha Ontem meus amigos Três horas da tarde Um ciclista perdeu a vida Aqui Enfrentaram a lazer do Panatis Um ônibus da Guanabara Passou por cima do rapaz Eu também sou ciclista Eu venho dois ou três dias Por semana também De bicicleta É muito perigoso Porque aqui na nossa cidade As nossas estradas Aqui não Não suportam Não tem o A ciclovia né Para a gente andar Com mais segurança Aí tem que ter muita atenção Muito cuidado Isso foi umas três Para quatro horas da tarde Eu passei aqui Esse horário Seis horas Seis e meia O corpo do cidadão Ainda estava ali no chão Até depois que a pessoa viaja É uma demora dessa né Mas é assim mesmo Tem que ter muita atenção No trânsito meus amigos A vida da gente É muito curta Negócio de segundo Você perde a vida É triste Mas o nosso trânsito É violento Eu tem hora Que eu faço umas besteiras Também Porque A gente quando sobe Numa moto Se transforma Não é Mais o mesmo Mas Graças a Deus Já sofri acidente Mas Nunca foi grave Só Arranhões É isso aí meus amigos Estamos chegando aqui Próximo ao shopping Norte shopping Partagem Norte Shop É o shopping da Zona Norte Aqui na rua Senhor do Bom Fim Com a Doutor João Medeiros Filho Fica ali em frente Vou finalizar o vídeo aqui Muito obrigado a todos Que acompanharam esse trânsito maluco até agora Eu só tenho a agradecer a vocês Um forte abraço meus amigos E até o próximo vídeo